Ah, voltamos aqui então para falar sobre nossas últimas trilhas, agora com o novo especialista do nosso queridinho, do nosso suplemento, Sobrevivendo ao Horror. Desde já, vou pedir de antemão, assim, encarecidamente, para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente está com a meta aqui de bater 2 mil inscritos para lançar uma campanha nova de Ordem Paranormal. Então, por favor, ajuda a gente, não te custa nada e me ajuda muito. Além disso, se você quer saber mais detalhes sobre os conteúdos daqui do canal, me segue nas outras redes sociais, o Twitter e o Instagram, inclusive no Instagram eu tenho postado bastante coisa. E também no TikTok, que eu posto todos os highlights das mesas lá, fica bem engraçado e conto umas histórias, umas babagens bem maneiras, beleza? Tudo o arrobaabilitar18, não tem erro, é o único. E agora vamos lá então, direto ao ponto para o nosso especialista. Boa, muito bem. Então, primeiro nós temos aqui o bibliotecário, a nossa primeira trilha de especialista. A ideia, qual que é o conceito do bibliotecário? Seria um agente paranormal, seria uma pessoa ali, que ela passou a vida lendo muitos livros, e então ela pode sempre ajudar a galera com o intelecto dela. A gente, todo mundo sabe que ler livros nos deixa mais inteligentes, seja por vocabulário, seja por novas ideias, experiências que nós adquirimos, e aí na mecânica do jogo isso teoricamente ajuda muito com o intelecto. Então, o bibliotecário, eu não achei ele muito forte, eu acho que tem como fazer algumas adaptações para melhorar ele, mas ainda assim é uma trilha interessante. O conceito dela eu achei bem legal. Basicamente em 10%, você faz, quando você for fazer algum teste envolvendo perícia, com o intelecto, então aí tem algumas perícias que usam o intelecto de base, você pode gastar 2 de IPI para receber mais um dado, mais um D20 no teste. É legal, essa trilha aqui é o famoso Passa Tudo. Você vai entender por que eu apelidei ele assim, porque basicamente todos os testes ele vai conseguir passar, ele vai ter sucesso, principalmente, lógico, esses que envolvem o intelecto. E se você junta os poderes de especialista com essas habilidades da trilha, é muito difícil ele não passar em um teste, principalmente, de inteligência, tá? Ali em 40%, o bônus concedido pela ação de Interlúdio Ler aumenta para 1d8, e você pode aplicar esse bônus em qualquer perícia, em qualquer perícia, mesmo as que não sejam intelecto. Além disso, quando você usa esse bônus em um teste, você pode gastar 2 de IPI para aumentá-lo em 2d8, tá vendo? Porque aqui esse é o Passa Tudo. Você vai, no Interlúdio, você faz lá uma ação, por exemplo, de dormir, e uma ação de ler. Lógico que vai depender de como estão seus status e tudo mais, mas aí você vai ganhar 2d8 para usar em qualquer perícia. Então é muito difícil ter um teste ali que você não vai passar, a menos que o mestre realmente jogue a dificuldade do teste lá em cima, né? Por algum motivo e tudo mais. E 65% você, basicamente, tem ali, se você tiver um livro ao alcance, se você tiver alguns arquivos, alguma biblioteca próxima, você vai poder receber o benefício de uma ação de interlúdio, como essa de ler, né? Ou revisar o caso. Basicamente você faz uma ação de interlúdio sem estar em interlúdio. É praticamente isso que você faz desde que você tenha acesso a isso daí. a uma biblioteca, uma livraria, ou até mesmo um antiquário. E aí alguns minutos, ou em uma rodada, e é bem pouco, né? Esse aqui, de fato, eu achei bem legal, porque você ganha o bônus da ação de interlúdio sem estar em interlúdio. Você gastou uma rodada. E isso, sim, é realmente interessante. Ah, esse aqui, o 65% é um bônus bem legal para quem quer ser especialista nesse sentido. Eu acho difícil você não encontrar ali uma biblioteca em uma cidade, coisas do tipo, né? Então, é bem útil e vale a pena, né? Algo que vale a pena, porque é meio que um bônus que você vai ganhar de graça ali na hora do seu roleplay, tá? Então, é bem legal. E aí, de 99, né? Eu não gosto muito de analisar os 99, mas nesse caso aqui eu achei interessante, porque você gasta 5 de PE para rolar novamente um dado que tenha dado 10 ou menos. Então, é bem amplo, assim, o sentido, né? De você poder rolar. Além disso, você vai aumentar mais um de intelecto. Ele não fala aqui sobre ter limite, sobre nada. O que é interessante, né? Então, é uma trilha bem baseada ali em intelecto e também em cenas de interlúdio, né? Para aumentar perícias, né? Você meio que comba os dois. Bem legal, bem interessante. Perseverante. O Perseverante é o seguinte. Com certeza, se você for jogar de especialista em uma campanha temática do Sobrevivendo ao Horror, tá? De Perseverante. Ela é a trilha de especialista ideal para você jogar Sobrevivendo ao Horror, porque toda a mecânica dela é para você sobreviver, para você fugir, para você continuar. Então, eu achei muito massa. Se eu fosse jogar de especialista em uma campanha de Sobrevivendo ao Horror, com certeza seria esse cara aqui. É bem legal mesmo. Em 10% você tem soluções improvisadas. Você pode gastar 2 de PE para rolar novamente um dado de um teste recém-realizado e ficar com o melhor resultado entre as duas rolagens. Basicamente, é o seguinte. É 2 de PE para você escolher o melhor teste. É bem roubado. Tem um poder paranormal, né? É parecido com isso daí. Mas esse daqui é bem mais barato. Com certeza. Esse aqui é bem mais barato. Vale mais a pena para você, porque 10% já começa com ele também. Então, basicamente, você falhou num teste ali que era essencial, a criatura vai te pegar. Pá, gasta 2 de PE. Tem uma boa chance aí. A minha merece seja muito azarada de você fugir, tá? O que é bem legal. 40% você recebe mais um D20 em teste de perícia para fugir de um inimigo e pode acumular até 4 falhas antes de ser pego nas cenas de perseguição. Por isso que eu falei que essa aqui é a trilha para jogar sobrevivendo ao horror. Então, você vai poder rerolar teste gastando 2 de PE. Você vai poder ter mais um D20 em teste para fugir. E além disso, você pode acumular 4 falhas. Você pode falar 4 vezes nas cenas de perseguição, cara. É bastante coisa, tá? Esse é bastante coisa. É bem legal. Em 65% você tem determinação inquestionável. Uma vez por cena, você pode gastar 5 de PE e uma ação padrão para remover uma condição de medo mental ou paralisia que esteja flingindo. Então, aqui, eu achei um pouco caro. Pra ser sincero. Se bem que em 65% de NEX, 5 de PE já passa a ser um pouquinho mais barato e talvez ainda valha a pena. Mas eu achei muito caro. Se fosse talvez para tirar duas condições e tal, a gente vai ter que analisar na prática como que essa habilidade vai sair, né? Se vai ficar caro. Mas apesar que no momento de tensão ali, no momento de desespero, se gasta ali 5 de PE para se livrar. Agora, o 5 de PE para se livrar de paralisia, aí eu achei nice. Tá legal? Porque é uma condição que debilita muito, né? Debilita demais o personagem. E 99% basicamente você, né? PV 0, 5 de PE você revive, né? Então é bem legal. Você cai ali, toma aquele dano, cai. Menos que seja massivo, né? Aí não pode. Você consegue retornar a vida. Assim, pra 99% é fraco, né? Vamos ser sinceros. Mas ainda assim é útil. E o muambeiro? O muambeiro vai ser o famoso carregador, tá? Ele que vai carregar todos os itens do time. Ele tem bastante vantagem com isso. E as habilidades dele eu acho que realmente precisavam de uma atenção um pouco melhor, tá? Foi das trilhas aqui de especialista. Foi o que eu menos gostei. Foi o que menos me chamou atenção por causa de um detalhe que eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Primeiro, o mascate, né? Então, você vai ser treinado numa profissão. O muambeiro é o quê? O muambeiro é o cara que tem um monte de coisa, uma variedade de itens, que consegue fazer umas coisas improvisadas e principalmente carregar muito o bugiganga. É exatamente isso que esse especialista faz. Então, ali em mascate, você vai ser treinado em uma profissão entre armeiro, engenheiro ou químico e vai somar a capacidade de carga o bônus de perícia da profissão que você tiver. Então, por exemplo, se você lá começa com ela treinada, mais cinco. Além do seu limite de carga, você já vai ter mais cinco, entendeu? Se você for subindo, mais dez, mais quinze, você ganha isso de carga. Então, realmente, dá para levar muita coisa sem penalidade, o que é bem interessante, o que é legal. É para 10%, com habilidade de 10%, beleza, show. Em 40%, olhar de sucateiro. Basicamente, uma vez por cena, você pode gastar dois de PE para encontrar um cicatrizante ou outro medicamento aprovado pelo mestre, um pacote de munição sem modificações, uma granada ou um componente. Tá? Então, aí depende muito, né? Depende muito do contexto para essa habilidade de ser porra, depende muito do contexto da campanha. Se for um cenário, por exemplo, com uma igreja silenciosa, tem galera, acaba uma missão e já volta para a base podendo se reequipar, é uma coisa, não vale tanto a pena. Se for uma campanha voltada para o sobrevivendo ao horror, por exemplo, que você vai estar, você não tem culto nenhum, você está numa situação ali de desespero enfrentando o perigo, aí eu acho que já vale mais a pena. Aí, realmente, essa habilidade é boa, porque você gasta dois de PE para conseguir uma granada, sucesso, velho, sucesso. Dois de PE não fala nada aqui sobre limite de patente, sobre nada, então vale a pena, tá? É um cicatrizante para salvar um amigo, salvar a si mesmo quando você tiver com pouca vida. Quando você não tem acesso fácil a esse tipo de equipamento, é uma habilidade, sim, de fato, muito boa. E aí, ele fala aqui, né, ainda que quando você consome um item que você faz um teste de profissão para fabricar ele ou consertá-lo, você ainda tem um bônus de mais 5 no teste e ajuda bem também. 65% você, aí, aqui fica um pouco, essa é a que eu não gostei, tá? A de 65% é que, sei lá, não, para mim, não valeu a pena, precisava dar um modificado e eu vou explicar o porquê. Laboratório de campo. Basicamente, você pode usar a fabricação de campo para fabricar e consertar itens paranormais, mas se você fabricar um item paranormal, você precisa de 3 ações de interlúdio que não precisam ser consecutivas. Então, por que eu não gostei dessa habilidade? Cara, imagina você precisar de 3 ações de interlúdio se dedicando à fabricação para conseguir consertar um item, por exemplo. O de fabricar, pô, até vai, né? Dependendo do item e tal. Agora, mesmo para consertar, né? 3 ações de interlúdio, galera, é muito. Pensa só, primeiro que você vai ter que estar 65% de nex para começar a fazer isso valer. Depois disso aqui, por exemplo, a nossa campanha aqui do canal, da Igreja Silenciosa, ela tem 12 episódios. Até agora, eles fizeram 3 cenas de interlúdio e eles nem estão 65% de nex. Dependendo da campanha, vai muito tempo para você conseguir fazer isso. E aí, não gostei, não me chamou muita atenção. 99%, você gasta uma ação completa e 5% de PE para produzir o item até de categoria 3. Aqui é legal porque, você está vendo como está discrepante? Em um aqui, você, por exemplo, gasta 2% de PE para encontrar uma bomba, um cicatrizante, uma granada. Aí, em 65%, você tem que gastar 3% de interlúdio. Em 99%, você gasta só uma ação completa, 5% de PE, você já produz o item. Eu achei que estava desbalanceado. Talvez, duas cenas de interlúdio no máximo ali já estava bom. Não sei. Minha opinião, digam vocês aí no comentário qual foi a trilha que vocês mais gostaram, qual vocês acham que ficou roubada, ficou talvez nerfada, precisa ser melhorada. com essas opiniões que eu dei, vamos conversar aí nos comentários e essa semana ainda vão ter diversos vídeos sobre sobrevivendo ao horror. Então, já se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho, um abraço, tchau, valeu!